Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, a Buda Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês e hoje vamos falar sobre BF6 grátis no PS4 e no PS5. Problema com um novo jogo grátis que saiu essa semana também para os consoles da Sony e claro, a promoção em dobro cavalo que está rolando na PSN. Muito assunto importante aqui, jogos muito baratos, novo BF6 gratuito e claro, vamos falar também a respeito desse problema. Então caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto para não esquecer, se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então bora lá! Então meus amigos, vamos falar a respeito primeiro da notícia boa e a notícia boa é BF6 grátis no PS4 e no PS5. Temos novas informações aí a respeito desse modo gratuito porque é importante frisar, não vai ser o jogo completo. Sim senhor, será claramente algo inspirado no Warzone, será um Battle Royale? E aí tu fala, ah Cate, um Battle Royale? Sim, um Battle Royale. Só que o planejamento é que seja o maior Battle Royale de todos os tempos. Segundo informações novas aí, pode ser que o Battle Royale do BF6 tenha cerca de quase 200 jogadores simultâneos. Meus amigos, Battlefield 6 com Battle Royale de quase 200 jogadores simultâneos. E ele teria acesso a veículos e até mesmo a veículos que tínhamos antes nos modos do BF4, BF3, que não tinham nada a ver com o próprio Battle Royale, né? Então imagina, será que eles vão ter o peito de colocar um avião? Será que eles vão ter peito de colocar um caça? Isso daí seria totalmente inédito e seria extremamente diferente e claro, daria um teor um pouco mais de guerra. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tipo assim, eles dariam um pouco mais aquele realismo de uma guerra completa e isso seria muito show. Segundo informações, esse modo teria crossplay entre plataformas, sim senhor, teria crossplay entre PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, tudo isso daí teria um crossplay onde faria com que a fanbase do game fosse gigantesca, né? Teria uma playerbase maravilhosa e não teria dificuldades para encontrar partidas. Além disso tudo, conforme foi afirmado, não teríamos a necessidade de ter a plus assinada. Por ser um modo gratuito dentro de um jogo pago, ele contaria meio que como um stand alone desse jogo. Então não seria necessário ter a plus ativada para poder jogar. Segundo informações, tudo deve ser revelado essa semana. Segundo informações do Tom Holland, tais novidades devem ser reveladas essa semana. Claro, a gente sabe muito bem que durante essa semana teremos grandes eventos relacionados a games e eles estariam guardando isso para revelar durante essa semana. Agora fica a questão, será que esse novo modo gratuito do BF6, ele será forte o bastante para bater de frente com o Warzone? Eu ouso dizer, cara, que pelo menos em questão gráfica ele já ganhou para mim, cara. Porque, cara, olha isso, olha a beleza desse modo, desses gráficos, quer dizer, desse BF6. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi e é uma das coisas mais bonitas em questão de competitivo. E eu acho que seria interessante a EA realmente trazer esse modo gratuito, vindo que o BF6 está custando 600 reais a sua versão Ultimate. Então, acho que seria bem, bem legal. Uma coisa que não foi informada para todo mundo é se esse modo gratuito, ele chega junto do game ou ele vai esperar um tempinho para sair. Essa é uma das questões mais importantes para ser frisadas. A gente não sabe ainda se ele será lançado junto do lançamento oficial do BF6. Tá ok? Agora, bora falar sobre jogo grátis que chegou aí a semana com problemas no PS4. E pra quem não conhece, é o Fantasy Star Online 2 New Genes. Bem, Fantasy Star Online New Genes, meus amigos, é um game espetacular. Mas, infelizmente, grande maioria dos donos de PS4 e PS5 não estão conseguindo jogar fora do Japão. Isso se deve, claro, que a SEGA fez um acordão com a Microsoft, onde o jogo no Ocidente, pelo menos por tempo limitado, seria exclusivo do console da Microsoft. E acontece que algumas pessoas até conseguiram jogar no PS4, porém depois foram desconectadas. Outras pessoas que eu escutei falando estão conseguindo jogar, sim. Só que maioria esmagadora não está conseguindo jogar. Por quê? Existe um Trick the Trickster para jogar, né, meus amigos? Como ele é exclusivo no Ocidente do Xbox, tu tem que criar uma conta japonesa, e aí logar na sua conta normal brasileira, e aí tu conseguir jogar. Só que parece que a SEGA, vendo que grande maioria das pessoas de fora estavam tentando fazer esse Trick the Trickster, está colocando IP Block. Então, se o seu IP é de fora do Japão, eles estão bloqueando. Então, algumas pessoas estão alterando o IP para um IP japonês, outras pessoas estão usando o VPN e estão conseguindo jogar. Algumas pessoas, eu escutei falar, me disseram que não utilizaram de nenhum meio e continuam jogando. Eu, por exemplo, sou bem honesto, não estou conseguindo mais logar no Phantastar Online 2 New Genes. Não estou conseguindo isso porque existe um acordo de exclusividade no Ocidente momentâneo, temporário. E enquanto esse acordo durar, provavelmente, grande maioria não vai conseguir jogar esse jogo gratuito. Ouço dizer também, meus amigos, que as pessoas que me mostraram conseguir um lugar tinham até uma dificuldade. Não tem a disponibilidade de outro idioma. Olha que absurdo. Até a versão da Xbox, eu posso escolher os idiomas lá. Mesmo sendo oficial, eu tenho o direito de escolher os idiomas. Se eu quiser, eu posso jogar até em japonês. Se eu quiser, eu jogo em inglês. Se eu quiser, eu jogo em espanhol. Agora, no BR, quer dizer, no PS4, perdão, não tem disponibilidade de idioma. Somente idioma japonês. Então, mesmo que a pessoa consiga logar, está bem difícil de jogar. Isso é o que os meus amigos que estão jogando estão dizendo. Está impossível de jogar porque está tudo em japonês. E como é um jogo novo, ainda não criaram aqueles métodos maravilhosos de você conseguir jogar mesmo estando em japonês oficial. Então, infelizmente, meus amigos, Phantastar Online ainda está impossível de ser jogado aqui. O mais incrível é que o Phantastar Online antigo era possível jogar aqui no Brasil. Olha que coisa estranha. Tu ia lá, baixava na conta japonesa e jogava aqui no Brasil tranquilamente. Agora, o New Genesis não está sendo possível jogar. Notícia ruim, fico triste de falar isso para vocês. Se tu quiser tentar a sorte, tu talvez seja um dos felizardos. Ou então, tu cria aí uma sessão via VPN e aí você consegue jogar tranquilamente. Agora, bora falar a respeito da promoção em dobro da PS Plus. Eu trouxe alguns jogos aqui selecionados que estão bem baratinhos para vocês. Olha isso aí, guys. God of War de 2018 está custando apenas R$39,94. Com a PS Plus, tu vai ter o desconto em dobro e vai pagar apenas 50% do valor. Essa promoção vai até o dia 24 do 6. Eu achei ela muito boa porque tu comprar um jogo Game of the Year por menos de R$40,00 é algo realmente espetacular. O jogo é muito bom. Ele trouxe toda essa nova mecânica que meio que transforma a God of War em um action RPG para a série God of War. Ele tem elementos muito bons dos RPGs mais modernos. Além, é claro, de trazer uma nova temática. Saímos do mundo grego e vamos para o mundo nórdico. E está bem barato, R$39,94. Porém, se tu quiser a versão Ultimate Deluxe, tu vai pagar apenas R$74,74. Olha o que é que vem nessa edição Ultimate Deluxe aí que não vem na edição normal. Vem o jogo completo, né? Ok. Mini artbook digital do God of War criado pela Dark Horse, que é basicamente um livro mostrando como foi a criação do jogo. O tema dinâmico de God of War para a PS4, a skin de escudo Exiles Guardian, a história em quadrinhos digital de God of War, edição número 0, a armadura Deaths Val para Kratos e a armadura Deaths Val para o Atreus. Olha, por R$34,00 a mais, eu acho que vale a pena pegar essa Deluxe, viu? Vítica Deluxe custa R$150,00. O dobro da edição normal. Eu pegaria a edição Deluxe. Aí vai por vocês. Além disso daí, a gente tem também outro jogaço que está aí com uma oferta espetacular, que é o Assassin's Creed Odyssey. Que de R$200,00 está custando apenas R$51,99. Tu vai economizar 74% caso tenha a Plus ativada. Assassin's Creed Odyssey é com certeza um dos melhores jogos dos últimos anos, na minha opinião. Eu gosto muito e R$51,99 por esse jogo, meus brothers, é muito barato. O jogo é gigantesco, ele é de mundo aberto. Tu vai poder explorar a Grécia inteira, tanto a cavalo, quanto também via marítimo, né? Via barco. É muito bom mesmo e eu gosto bastante desse jogo. Tu pode escolher o personagem, se tu vai querer ser um homem, Alexis, ou se tu vai querer ser uma mulher, Cassandra. Vai poder enfrentar diversas criaturas mitológicas, como Cyclops, Gorgonas, Medusa e tudo mais. Recomendo demais, está bem baratinho aí. Creio eu que é um dos melhores preços de todos os tempos. Além deles aí, temos aí o Mortal Kombat X, que é um jogo um pouquinho mais velho. Mas está com preço, ó, supimpa. Custando apenas R$17,16. Com a Plus ativada, tu vai economizar cerca de 76%. O jogo é muito bom. Tem um dos melhores combates criados para, na minha opinião, jogos de luta. E ele, com certeza, tem também um dos melhores gráficos. Essa foi a volta por cima de Mortal Kombat que eles deram depois do fracasso que foram alguns jogos. Então, recomendo demais Mortal Kombat X aí por apenas R$17. Olha isso, menos de R$20 por um jogo desse nível é realmente muito bom. Temos também aí Red Dead Redemption 2, edição definitiva, por apenas R$118,65. Esse jogo geralmente custa R$350,00 e ele está aí com 66% de desconto com a Plus. O que é que o modo Ultimate vai trazer para você extra de Red Dead Redemption? A versão definitiva, perdão. Vai trazer missão de roubar banco, puro sangue inglesa vinho incluído, bônus de talismã e medalhão, reforços de dinheiro, dinheiros de bônus e, claro, descontos, traje pistoleiro de novo ao paraíso. Além disso, vai trazer também para o Red Dead Online, trajes adicionais, bônus de nível, puro sangue inglês alazão preto e, claro, acesso gratuito ao tema de acampamento de sobrevivente. Então, vale muito a pena caso tu seja um mega fã de Red Dead, que é um jogo maravilhoso também, mundo aberto, no Velho Oeste, muita coisa pra fazer, história principal gigantesca, centenas de missões paralelas, além de caçadas e outras coisas como roubos a bancos. Então, acho que vale muito a pena, é muito divertido o jogo, recomendo demais, por esse precinho aí, creio eu que seja o melhor preço histórico para essa edição definitiva. Também temos aí Injustice 2 por apenas R$28,76, cerca de 76% com a PS Plus. Injustice 1 já é muito bom, Injustice 2 é muito melhor. Primeiro que o combate foi refinado, tá muito mais legal e a história teve um upgrade maravilhoso. O bom do Injustice é isso, tanto a história quanto o multiplayer online são espetaculares. Tu vai poder jogar contra amigos e inimigos aí online e vai poder usufruir de uma história maravilhosa com Superman, Batman, entre outros personagens lutando entre si. Então, recomendo demais, tá aí, precinho, maravilhoso, com a Plus ativada até o dia 24 do 6. Por último, mas não menos importante, temos aí Dragon Ball Xenoverz por apenas R$16,70. Cerca de 80% de desconto com o PS Plus ativada, que também vai até o dia 24 do 6. Guys, eu adoro o Xenoverz, sempre quando ele tá em promoção eu trago aqui, porque ele nos dá a experiência de poder criar o nosso guerreiro humano, Sayajin, Namek, da raça do Freeze, da raça do Majin Buu e experimentar uma história que se passa paralelamente à história contada nos animes, porque temos um patrulheiro do tempo que tem que resolver diferentes distorções temporais. É muito divertido e por isso recomendo demais. Tu vai poder personalizar o seu personagem, colocá-lo com diversos ataques do anime e mangá, como Kamehameha, Garlic Roo, Final Flash, entre outros. A lei é, é claro, de poder alterá-lo fisicamente e também nas suas vestimentas. Então, é muito divertido, tá muito baratinho aí, R$16,70 por um jogo tão bom, é preço de bananinha. Tá ok? Bom, comentem aí o que vocês acharam a respeito desse novo modo gratuito que o BFCs trará, comentem o que vocês acharam a respeito dessa notícia ruim que é o Fantasy Star Online Starcom e P-Block fora do Japão, e das promoções. Quais jogos valeram a pena pegar e quais não valem a pena de jeito nenhum. Espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo no Q, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho